Mais uma vez, obrigado pela presença, por vocês terem esperado até agora aqui a gente na nossa tentativa de realizar a corrida hoje. Infelizmente, por motivos de força maior, conforme vocês estão vendo, eu mesmo andei na pista junto com a CBA. A gente está tomando a decisão de que essa etapa está suspensa e esta corrida vai ser realizada na próxima etapa que a gente vier para o Velocitar. Ou seja, na próxima corrida, dias 28, 29 e 30 de junho, iremos fazer uma corrida extra com esse grid, com esses pushes, enfim, do mesmo jeito que a gente estaria fazendo hoje. Espero que com condições climáticas melhores, para a gente ter toda a pontuação completa do campeonato. Então, eu queria agradecer a presença de todos, mas, infelizmente, hoje, nesta data, a gente não vai conseguir realizar a segunda etapa do final de semana. Ontem tivemos uma corrida, a de hoje, infelizmente, não faremos, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana para todos, voltem em segurança e nos vemos na próxima corrida aqui no Velocitar.